O primeiro escanteio do segundo tempo Deslocado na ponta esquerda de pé direito Pé trocado, cobra Pedrinho Gaúcho botando na área Marquinho e o gol! Marquinho! 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 Na cobrança de Pedrinho Gaúcho Ele antecipou seu goleiro Raul Tocou no fundo no gol Aos três minutos do segundo tempo Marquinho que entrou agora Põe o Vasco na frente na decisão Eu não entendo como é que uma defesa alta Como essa do Flamengo Que tem Marinho, Figueiredo, Andrade, Leandro Todos jogadores altos Permita que o jogador baixinho como o Marquinho Se é perfeito, rasca o foco na bola e passa o gol Para o técnico quanto a ele Lógico que o jogo já acabou Ele está gritando para o José Roberto Mas já já vem aí 47 Será que o José Roberto vai dar prorrogação? Ou o terceiro tempo? Aí o Hernani Que jogada bonita Fez um Z Na defesa do Flamengo e caiu na área Já passamos 47 Termina o jogo! Vasco! Campeão de 1982 O Vasco é campeão A festa com sua torcida Estão no Rio de Janeiro Ao vivo Aqui do Maracanã Documentarmos a festa Título Dá um descurtado Ao lado de Vitor Vitor Acabou a série de campeonatos do Flamengo Não, eu acho que o Flamengo perdeu um título Gosto está de parabéns Conseguiu vencer o Flamengo Mas eu acho que o ano que vem está aí E tem muita disputa ainda para o Flamengo A expulsão do Júnior teria sido decisiva? Não, eu acredito que não Não alterou muita coisa Já estava no final do jogo Eu espero agora Que o Flamengo consiga levantar a cabeça E consigo no ano que vem Poder superar tudo isso Está a palavra do Vitor O Vasco da Gama, Januário Dando a volta olímpica Justamente do lado direito Onde está a sua torcida Vasco da Gama Campeão de 1972 Acabou a série do vice-campeonato É a festa do Vasco da Gama Em pleno Maracanã Otávio Pinto Guimarães Vai entregar a taça Cortar bem Acho que quente no jogo Deu para aguentar bem É amanhã que vai ser o problema, né? Amanhã ele já está com o título E a grana no posto Valeu, essa bancada valeu O ponto é que ele vai ser campeão Tanto aqui debaixo de uma confusão tremenda Já está erguida a taça do Vasco da Gama O grande campeão de 1972 O clube de regaças Vasco da Gama A taça erguida pelo seu capitão Roberto Com a imagem da taça conquistada pelo Vasco da Gama Nós vamos encerrando mais uma transmissão para a TVE Canal 2 Rio de Janeiro TVE de Vitória do Espírito Santo TVE de Natal no Rio Grande do Norte TVE de Fortaleza no Ceará TVE de Manaus no Amazonas TVE de Recife em Pernambuco TVE de Porto Alegre no Rio Grande do Sul TVE de Juiz de Fora, Minas Gerais TVE de São Luís do Maranhão Comentários foram de Sérgio Noronha Comentarista exclusivo da TVE Um dos principais analistas da televisão brasileira